Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de ovnis pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Descargas elétricas? Iluminando o céu de um pequeno bairro de Minas Gerais. Foram gravados por alguns curiosos. Notem que a noite estava clara. Não havia nenhum sinal de tempestade a caminho. Estou filmando. Está dando mais de uma hora que está desse jeito o céu. Já tem uma hora que está desse jeito aqui. Tira os Minas Gerais. O que vocês acham que é isso aí? Já tem uma hora. Com o céu todo aqui, tipo ali naquele mesmo lugar. Aí vem a moçada e fala, é fenômeno da natureza, não sei o que. Nunca nem vi isso. Uma hora, raio, sem parar no mesmo lugar. Não tem chuva. O céu tem estrela por todo lado. Está calor. Está calor. Só naquele lugar ali, olha. Cara, que loucura, velho. O que é isso, cara? Dá um zoom lá, mano. Dá um zoom. Caralho, velho. Que loucura, velho. Estou no choque agora. Não para, não para. Você sabe o que é isso? Agora eu sinto muito bom. Eu vi uma remontagem esse dia para trás e aconteceu uma tempestade cósmica. Sei não, mas é que é muito esquisito, é, ó. Já tem uma hora, galera, que está desse jeito aqui. Não para. Todo mundo aqui já, vários, mandou mensagem. Eu nunca ouvi falar isso, não. Já tem um minuto que eu estou gravando aqui o vídeo. Vocês podem ver que é sem parar, sem cessar, hora nenhuma. Não faz barulho nenhum aqui onde eu estou filmando. É o tempo todo, é jeito aí, ó. Não, é esquisito, é. É um fenômeno. Às vezes pode ser um fenômeno natural. Pode ser um fenômeno natural, cara. Mas a gente não sabe o que é, não, velho. Aí, ó. Aí, tá vendo, cara? Olha isso aí, que loucura. Show demais. Olha isso aí, mas... Será que é só na arquitada, velho, não? Se eu mando aqui do meu Minova aqui, na câmera normal, divino. Isso aí é do mais. Ah, não sei, não. O que é estranho é virar aqui, ó. Não, não sei. É só a minha mais perto. Porque é nuvem, né, velho. Nuvem é mais próximo. Não é longe que valeu. Aí, ó. Dois minutos, ó. Sem cessar. Não para um segundo. Vocês dizem que não é bochete, menina, hein, nada. Não é bochete, velho, não. Não é esquisito. Não, é mais... Como é que deve? Ver um negócio aí. Eu dormi hoje, não. Nossa, cara, tem hora que dá a cada clarão, ioi. Galera, se eu for filmar aqui, o tempo já tá aqui. Eu vou ficar aqui, ó. Muito tempo filmando e vai... É isso aí, o tempo todo, sem parar. Cadê, ó, a galera aí, ó. Que manja de fenômeno. Pra me explicar o que que é isso. É mesmo, vou mandar nesse canal aí, ó. Ó, já vai dar três minutos. Já vai dar três minutos e nada. Última das. E nada de parar, ó. E, ó, nada de parar. Ah, eu sou de que tira os Minas Gerais, ó. Olha só, cara, que loucura. Esse vídeo foi feito na cidade de Karachi, no Paquistão. Vemos um objeto não identificado brilhante parado no céu. Que em alguns segundos emite um brilho mais forte e começa a se mover. Ah, porque... Que tira um o próximo drone nem já se pode. Ele é muito mais super. O que é isso aí? Muito bem, é isso aí? Não, não, não. O que é isso aí? Amém. Este vídeo foi tirado das câmeras que monitoram o vulcão no México. Algo sai do vulcão. Não se sabe se é algum tipo de drone ou um OVN. O local é famoso por avistamentos de OVNs. Este vídeo foi lançado um canal do Vesco. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.